Depois que você fizer essa receita de abóbora, toda a sua família ficará feliz. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de abóbora. Cortarei toda essa abóbora em cubinhos. Vamos precisar também de uma cebola. Cortarei essa cebola em rodelas. Em uma frigideira, vou adicionar 2 colheres de sopa de margarina e esperar derreter. Após isso, vou adicionar a cebola e 3 dentes de alho. Vou refogar bem. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Agora, vou adicionar toda a abóbora cortada. Misturar bem. Tampar a panela e deixar cozinhar por 10 minutos. Passado esse tempo, vou destampar a panela, adicionar um pouco de cheiro verde e misturar bem. Após isso, vou adicionar 3 ovos. E para finalizar, vou temperar a nossa receita com sal e pimenta do reino. Vou misturar bem. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo abóboras! Tampar a panela e deixar cozinhar por mais 5 minutos. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!